Eita menino Os cabos pegaram a vaca A vaca Zé Fernanda aí Pra entrevistar o rapaz aqui de Betrânia Betrânia, nome de gado Traga lá a corda aí, graças a Deus Sofrer mesmo tempo Só agradecer aí o patrão Robinho aí Tá dando certo a vontade aí Os patrão aí neto, o povo neto E o patrão aí dentro da barreira Raca brava aí, mais de quarenta minutos aí de carreira aí Traga a corda aí, juntamento a galera dentro do pau Valeu boi, vamo lá Valeu boi